Olá, tudo bem? Está no ar mais um Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV aberta e internet produzido por meio da colaboração entre universidades e TVs públicas nordestinas. Uma oportunidade para conhecer as pesquisas desenvolvidas por essas instituições que cada vez mais mostram seu potencial como produtoras de ciência. Vamos saber quais as pesquisas de hoje? Projeto desenvolvido pelo curso de Direito da Universidade Federal do Ceará incentiva o debate crítico para a educação política. No sul da Bahia, uma pesquisa estuda a conservação de espécies da Mata Atlântica e veja também um trabalho científico sobre o uso das plantas medicinais. Me diz uma coisa, você gosta ou não de política? Independente de afinidade com o tema, especialistas informam que é importante conhecer e debater política, já que é uma atividade que faz parte do nosso dia a dia, mesmo sem a gente perceber. E pensando nisso, é que surgiu um projeto com a intenção de promover a educação política e pensar o tema de forma mais crítica. Ligado ao curso de Direito da Universidade Federal do Ceará, o projeto Ágora incentiva o olhar mais amplo sobre temas políticos, com foco na participação de diversos segmentos da sociedade. O Grupo Ágora surgiu ali ainda em 2016, ao fim de 2016, na tentativa de promover tanto uma educação política no Estado do Ceará, principalmente, como também um fomento ao estudo técnico de certas matérias muito ligadas à consolidação do regime democrático. Hoje nós precisamos de pessoas capazes de unir cidadãos e de unir a sociedade em torno de causas. Nós estamos vivendo um momento de muita separação das pessoas em torno de ideia. Então, nós estamos preocupados em criar pessoas que tenham responsabilidade cívica, mas também habilidade para o discurso político e habilidade para a liderança. O grupo tem um caráter muito diversificado, tanto em relação aos seus membros. Temos membros ali, doutores, doutorandos, mestres, mestranos, graduandos e graduados. E também em relação aos temas de estudo, de pesquisa e debate. Nós vamos desde questões ligadas à virtualização da política, saiu da democracia, estudo do direito ao voto, da sala de representação, dos partidos políticos, até questões bem mais específicas de direito eleitoral, como ilícitos eleitorais, direito eleitoral processual. O foco do Agro são atividades de pesquisa no campo do direito eleitoral e também de extensão. Uma das iniciativas do grupo foi a promoção do curso Flor do Mandacaru, de educação e incentivo à participação da mulher na política. Para a ONU Mulheres, violência política de gênero é qualquer ação, conduta ou omissão que, com base no gênero, cause dano ou sofrimento a uma ou várias mulheres. Eu acredito ter aprendido mais com as participantes do que elas podem ter aprendido com o pouco que eu tenho a contribuir. E eu digo isso porque estar em contato com essas mulheres é uma experiência realmente única. Eu não teria, em outra situação, a oportunidade de conhecê-las. E elas têm me ensinado tanto sobre muitas coisas que não estão inseridas no âmbito jurídico. A educação é o motor transformador do mundo, né? Então, a educação, ela é capaz de transformar a sociedade de uma forma geral. Então, se ela é capaz de transformar a sociedade de um modo geral em relação a vários aspectos, eu também acho que nesse ponto específico ela é capaz de transformar que a educação é o caminho mais gentil, mais poético, mais humano para a transformação da sociedade. Eu acho que sim, nós podemos mudar e podemos mudar estimulando a força de cada um, a beleza de cada um, fazendo com que cada um floresça no que tem de melhor. Projetos como este são importantes para despertar a nossa consciência política. E daqui a pouco, uma pesquisa no sul da Bahia estuda a conservação de espécies da Mata Atlântica. Fique com a gente! Cientistas da Universidade Federal do Sul da Bahia realizam uma pesquisa interessante que monitora as espécies em risco de extinção na Mata Atlântica. A ideia é observar estas espécies a fim de construir um banco de dados capaz de encontrar as matrizes para a produção de sementes e manter viva a vegetação. A pesquisa já conseguiu catalogar cerca de 38 espécies de plantas raras ou que estão ameaçadas de extinção. O projeto de pesquisa Conservação de Espécies Ameaçadas da Mata Atlântica do Sul da Bahia é um projeto da Universidade Federal do Sul da Bahia em parceria com o Jardim Botânico de Nova York, nos Estados Unidos, e com o apoio de uma fundação chamada Franklinia. Aqui na região a gente conta com a parceria do Instituto Floresta Viva que apoia na implementação do projeto na parte de campo. Os objetivos do projeto são localizar as populações das espécies arbóreas ameaçadas de extinção, marcar as matrizes, árvores matrizes para a produção de sementes dessas espécies, a coleta de sementes das árvores e a reprodução delas em viveiros de muda para que essas mudas sejam utilizadas nos projetos de restauração florestal aqui na região sul da Bahia. A gente tem uma lista de 38 espécies de árvores, de espécies arbóreas, que são raras ou que apresentam um grau de ameaça. A maioria dessas plantas a gente tem uma, duas, três coletas às vezes registradas na coleção. Então o herbário CPEC, da CEPLAC, que convém com a UFSB, ele guarda uma das mais importantes coleções de plantas da Mata Atlântica. Por isso esse cruzamento de informações das coletas ou das coleções que estão depositadas no herbário, ele serve para a gente tentar chegar na população dessas plantas raras, registrar essas populações, ampliar esse dado e posteriormente voltar, monitorar essas populações e coletar sementes e depois levar para o viveiro. Para fazer esse trabalho a gente conta com a colaboração dos mateiros da região, principalmente na localização dessas populações, dessas espécies ameaçadas. Então boa parte das espécies que a gente trabalha, são 38 espécies, elas têm as populações muito pequenas e restritas. Então é muito difícil encontrar essas árvores no campo. E a partir daí então a gente faz a marcação dessas árvores matrizes, tomando as coordenadas de GPS, fazendo todas as medições das árvores e para a construção de um banco de dados que vai servir no futuro para a gente poder sempre encontrar essas matrizes para a produção de sementes dessas espécies. A coleção, o herbário, como eu falei, é uma coleção dinâmica. É uma biblioteca onde guarda dados das plantas. Então ele tem uma importância, primeiro, na identificação correta, e aí eu falo da identificação científica correta, e depois ele tem uma importância também na formação de pessoas, seja o botânico, seja o biólogo, o agrônomo, o engenheiro florestal e qualquer pessoa que tenha interesse em trabalhar com flora, com plantas, ele fatalmente vai precisar da coleção do herbário para isso. Então a coleção hoje, ela recebe contato do Brasil e do mundo para visitação, por exemplo, suas dissertações, teses. E precisa também na ponta, por exemplo, se um agricultor tem uma dada espécie que ele identificou, por exemplo, como tóxica para um animal que ele observou, ele pode trazer no herbário e a gente vai fazer a identificação e ele vai saber, consequentemente, que planta é e qual o grau de toxicidade. Da mesma forma, um apicultor, ele pode fazer, se ele desejar fazer o levantamento das espécies de interesse para ele, para plantar ou para deixar na regeneração para abelha, para produção de pólen ou para mel, também tem como fazer isso na base de dados do herbário. O projeto, ele não faz o plantio de mudas, então o projeto, ele faz a doação dessas mudas para os projetos de reflorestamento. Então a gente faz contato com os proprietários rurais da região que têm interesse de fazer reflorestamento para restauração em sua propriedade. Então a gente assina um contrato onde o proprietário se compromete a plantar essas mudas e cuidar delas. No âmbito do projeto, também temos toda a parte científica que busca conhecer melhor a distribuição dessas populações de espécies ameaçadas. Então a gente tem uma estudante de pós-doutorado que trabalha no projeto e ela faz a modelagem das áreas com maior probabilidade de ocorrência dessas espécies. Temos também uma série de vídeos que a gente publica no YouTube e temos publicado também artigos científicos recentemente sobre a influência da fragmentação florestal aqui na Mata Atlântica. Com uma alta fragmentação, boa parte dessas espécies vão ter muita dificuldade para se estabelecer através simplesmente da regeneração natural. Na luta contra a mudança climática, muitos países estão buscando urgentemente formas de suprir suas demandas energéticas sem continuar prejudicando o meio ambiente. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um grupo de pesquisadores desenvolve estudos sobre a produção do hidrogênio como fonte de energia limpa e as alternativas desenvolvidas pelo grupo já renderam mais uma carta patente para a inovação. A energia limpa é aquela que independe de você poder... causar malefícios à sociedade. O que eu acho mais interessante é que você pode produzir uma energia limpa que hoje já é uma realidade, que é o próprio hidrogênio, certo? Que para a sociedade ele é fantástico, porque a partir dele você pode... tem insumos que são importantes para a sociedade. O nosso grupo está trabalhando desde 10 anos atrás, nós temos um grupo muito coeso e que esse grupo trabalha na produção de hidrogênio, partindo da reforma, a seco do metano, usando dois gases. Usando o metano e o CO2, que são gases que são poluentes. Para quê? Para obter o hidrogênio e o monóxido de carbono, que é o gás de síntese. E a partir do gás de síntese você pode ter vários outros insumos petroquímicos. Aqui no Laboratório de Tecnologia Ambiental, a gente usa vários métodos de obtenção de nanopartículas, nanopores, nanocatalizadores, quando há aplicações catalíticas. E um desses métodos é a produção de nanopartículas a partir da síntese assistida por micro-ondas. Então esse processo é basicamente misturar um combustível e misturar um oxidante, uma fonte, por exemplo, de alumínio, de níquel, de ferro, de cobalto, por exemplo, dependendo do tipo do catalisador. E após fazer essa solução, a gente coloca dentro do micro-ondas, configura o tempo, uma potência e deixamos por volta de 5 a 10 minutos. E no final a gente tem o pó praticamente pronto. Uma grande vantagem desse método é a rapidez e a praticidade. Enquanto que outros métodos de síntese envolvem equipamentos caros, reagentes caros, um tempo de preparação muito maior, como por exemplo a síntese hidrotermal, e nesse método não. A gente tem essa vantagem da praticidade e do menor uso de reagentes possível. Fizemos uma adaptação aqui mesmo no laboratório desse equipamento, onde a gente adaptou um cooler, que a gente coloca normalmente uma placa-mãe de um computador, a gente investeu esse cooler e ele funciona como um exaustor. Então essa parte interna do micro-ondas, a gente fez um isolamento com um filme polimérico para que os gases oriundos da combustão não corroem a parte dos circuitos eletrônicos, e a gente colocou também um exaustor. Então funciona super bem. A gente tem vários trabalhos publicados usando esse tipo de método e a possibilidade de variações é ilimitada. A gente pode trabalhar com diferentes tipos de combustíveis, diferentes tipos de estruturas. Após obter os nanomateriais, as nanopartículas, e nesse caso aqui os nanocatalizadores, a gente numa próxima etapa tem que testá-los. Então esse sistema aqui, que tem um micro-reator, é onde fazemos a produção do hidrogênio a partir, por exemplo, de um metano e uma mistura de CO2. Então esse metano pode ser oriundo tanto do gás natural como também de um biogás, questão que está muito forte hoje, a questão do hidrogênio verde, obtido uma fonte renovável. Então esse equipamento aqui faz o teste do material, o rendimento de hidrogênio, a conversão de metano, a estabilidade do catalisador, tudo isso pode ser medido aqui nesse sistema de micro-reator. Feito isso, aprovado, digamos, a performance do material, a gente já pode pensar numa próxima etapa, que é testar o material em um leito e as condições se aproximem o máximo possível de uma condição real. O processo de produção de hidrogênio, no sentido macro, envolve múltiplos fatores. E aqui a gente está trabalhando, como é o foco do nosso laboratório, na performance do material. Muitos dispositivos, muitos materiais que a gente vê no dia a dia, eles são resultado de uma pesquisa muito robusta que é feita nas universidades. Então a carta patente é uma parte da inovação, é um pé no mercado. Então quanto mais a gente desenvolver pesquisa científica, desenvolver inovação a partir do registro de novas patentes, a gente vai aproximando a indústria, o mercado da universidade. Projetos como este reforçam a importância do investimento na ciência a fim de preservar o nosso meio ambiente. Parabéns aos envolvidos. E veja daqui a pouco, pesquisadores da Universidade Estadual de Santa Cruz estudam diversas espécies de plantas medicinais. A gente volta já já. Algumas pessoas preferem o uso de plantas medicinais para auxiliar no tratamento de alguma doença. O Horto de Plantas Medicinais da Universidade Estadual de Santa Cruz, no sul da Bahia, dedica tempo à pesquisa de centenas de espécies da região. A ideia é preservar a diversidade genética e cultural dessas plantas. Registros arqueológicos comprovam o uso de plantas medicinais pelo homem desde os primórdios da sua existência. A descoberta do potencial terapêutico das plantas medicinais ocorreu a princípio de forma intuitiva e posteriormente através da experimentação sistemática. Os primeiros europeus que chegaram no Brasil logo se depararam com uma grande quantidade de plantas medicinais em uso pelos povos indígenas que aqui viviam. O que diferencia uma planta medicinal de qualquer outra é a sua propriedade terapêutica. É a sua possibilidade de atuar atenuando algumas doenças. Além do seu uso em práticas populares e tradicionais para a preparação de remédios caseiros como chás, xaropes, banhos, tinturas e garrafadas, As plantas também são utilizadas como substrato para a fabricação de medicamentos. O uso de plantas medicinais como prática alternativa pode contribuir para a saúde dos indivíduos, mas deve ser parte de um sistema integral no sentido de tornar a pessoa realmente saudável. Em 2008 foi criado o atual Horto de Plantas Medicinais da Universidade Estadual de Santa Cruz, contendo mais de 100 espécies arboras, arbustivas, trepadeiras e herbáceas nativas e exóticas. Neste local hoje estão reunidas as espécies medicinais mais conhecidas e importantes para a nossa região, preservando a diversidade genética e cultural associada à identificação taxonômica das espécies. O Horto de Plantas Medicinais vai muito além do que um simples espaço físico onde a gente tem o cultivo de espécies medicinais, bem como a produção de mudas. Então eu gosto de pensar, na verdade a nossa equipe gosta de pensar, que o Horto de Plantas Medicinais é um local de vivências e de troca de conhecimento. O uso de substâncias provenientes das plantas, elas têm um destaque na pesquisa científica. Então não só pelo fato de ser um agente terapêutico, mas também como matéria-prima para a síntese de cosméticos, para a síntese de medicamentos. E nesse sentido, das 252 drogas, e entendam drogas aqui como medicamento, em torno de 11% são originárias de plantas, né? E isso são dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS. E se a gente for observar, dos medicamentos disponíveis hoje, estima-se que 25% tem sua origem a partir das plantas medicinais, ou direta, de forma direta, ou indiretamente. Embora as plantas medicinais tenham essa capacidade de melhorar a qualidade de vida, manter a saúde, prevenir algumas doenças, ou serem utilizadas no tratamento de outras, é muito importante deixar claro que o uso não pode ser de forma indiscriminada, bem como não pode substituir algum tratamento indicado pelo médico. Com o aumento no consumo de fitoterápicos no Brasil, em 2006, o governo federal lançou a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterapia, que tem como objetivo garantir à população o acesso seguro e o uso racional das plantas medicinais. As pesquisas visam comprovar atividades farmacológicas e ou toxicológicas de plantas potencialmente medicinais, através de ensaios farmacológicos pré-clínicos e ou clínicos, bem como toxicológicos. Contudo, apesar do Brasil deter a maior biodiversidade vegetal do planeta, e as plantas medicinais brasileiras serem consideradas como altamente promissoras, ainda são pouco conhecidas sobre qualquer aspecto científico. Falta apoio à pesquisa com plantas medicinais. Pensar em pesquisa científica, além de pensarmos nessas substâncias, nesses princípios ativos provenientes das plantas medicinais, é pensar também nas populações, nas comunidades que usam na prática essas espécies e que colaboram com a pesquisa científica para os avanços. Não tem como a gente falar de plantas medicinais sem chamar a atenção e falar dos saberes populares, porque esse conhecimento das plantas tem a raiz nas culturas tradicionais, no conhecimento popular. Então, os saberes relacionados às plantas medicinais, eles são aqueles cultivados ao longo dos tempos, pelos povos, pelas comunidades, pelas interações das populações, e a vivência do homem com a natureza e com a biodiversidade que é tão grande no nosso país. O Universense de hoje fica por aqui. Na próxima semana, temos um novo encontro marcado para continuar conhecendo as pesquisas desenvolvidas no Nordeste brasileiro. Muito obrigada pela companhia e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho